No mundo, tudo está diferente Pais se envolvem com a sua própria filha E filhos se envolvem com a sua própria mãe E as mães deitaram seus próprios filhos Por dentro do contetor de bichos Ai, que lastimada O vlog da qualidade Lágrimas, isso é lágrimas São lágrimas A mãe da tua criança O pai não fala nada Isso é lágrimas O filho mata a mãe A filha tá fazendo vida Isso é lágrimas Isso é lágrimas São lágrimas O que eu vejo pela humanidade Eu só vejo muitas lágrimas Lágrimas daquela mãe que deita seu filho Por dentro do contetor É por dentro do contetor de bichos Lágrimas daquele pai Que viola a sua própria filha E a filha tão nasce em revale Da sua própria mãe Deitar o seu filho Porque se guarda tua mãe que nasceu Ela nunca pensou em te deitar Nem muitos meninos de abortar Eu vejo muitas tantas lágrimas Lágrimas daquele jovem Que está dentro na vida do uou Muitos são viciados em droga Porque acham que isso é normal Cuidado vai com muita calma Jovem vai se acabar no verão Acho que isso não é normal Eu vejo mais uma outra lágrima O pai namora com a filha E o filho se envolve com a mãe Filho com esse comportamento Merece estar por dentro da cela Falou pra vocês Musulado do sul do Quanzasul Fui Musul humano foi embora Isso é lágrimas São lágrimas Isso é lágrimas A mãe não é tão criança O pai não fala nada Isso é lágrimas O filho mata a mãe A filha tá fazendo vida Isso é lágrimas Isso é lágrimas São lágrimas Isso é lágrimas São lágrimas A humanidade está corrompida Pelo dinheiro e muito mais Só vejo muitas tantas lágrimas Lágrimas daquele jovem Com idade de ir pra escola Se metou na prostituição Musul tamo por falta de pão E o governo pela corrupção Tão tantas lágrimas na rua Crianças de 15 a 14 Dentro na vida da máfia Uns andam armados na rua Que nem própria autoridade Tudo tornou-se normal Roubar e matar está na moda Porque tudo tornou-se normal Agora tá nossas irmãs Uns andam com saia curtinha Outras só querem cintura baixa Não querem saber de mais nada O bairro tornou-se violento Na emadrugada Eu oiço socorro Cadê a polícia nacional? Eu vejo mais uma outra lágrima Jovem estudante baleado Por um suposto marginal E cadê a nossa polícia Que manda a ordem e a tranquilidade? Cante a nossa polícia Que manda a ordem e a tranquilidade? Isso é lágrimas São lágrimas Isso é lágrimas São lágrimas A mãe não é tão criança O pai não fala nada Isso é lágrimas O filho mata a mãe A filha tá fazendo vida Isso é lágrimas Isso é lágrimas São lágrimas Isso é lágrimas São lágrimas São lágrimas Todos tem gente Todos tem gente Da cena Família Passuca E os tem Gama Do Iba A mãe de Cláudio Do Panga Panga Cajulocutira 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 Não mandou Não mandou Não mandou